Oi meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês meu cantinho de maquiagem e um pouco da minha coleção de maquiagem, tá? Porque eu já não tinha feito um vídeo assim. Bom, vamos lá. Vou começar com a visão geral. Aqui é a minha penteadeira, tem duas gavetinhas, aqui também tem algumas coisinhas embaixo, aqui é o espelho, aqui tem as luzinhas, mas eu vou deixar acesa porque meu quarto é meio escuro, como é todo rosa, ele é um pouco escuro, não dá pra ver bem. A eliminação é meio ruim. Bom, vamos começar pela parte de cima. Aqui são onde ficam meus pincéis, aqui são os pincéis de rosto, aqui são os pincéis de olhos, pincéis. Aqui dentro são os meus primers faciais, que ficam dentro daquele cantinho. Ficou aqui uma divisóriazinha aqui também pra segurar pincéis, porque senão fica tudo deitado. Bom, aqui são meus primers de olhos, normalmente são os brand decay, Mary Kay. Esses são aqueles pequenininhos que vem nas paletinhas. aqui são os pincéis pequenininhos, travel, né, que se fala. Esses são os da réplica da MAC, que são bem bons também, que eu deixo aqui no cantinho, porque se colocar aqui, eles afundam e não dá pra ver. Aqui são algumas pinças. Aqui, deixa eu ver com a boca daqui. É uma pecinha de acrílico, aqui atrás fica minhas bases que eu mais uso, meu hidratante. Aqui são os corretivos pro longa da MAC. Aqui são alguns batons da NYX, que é um dos antigos, aqui é um dos novos. Tracta, Natura. Aqui aquelas miniaturas da Benefit, o Bene Tint, o Pouso Tint e o Raibin. Aqui são hidratantes labiais, balmes, tanto em bastão quanto em potinho. Aqui são primers de olhos, que não cabe lá. Só mais um pasta. Aqui é um corretivo verde da NYX, que é o glossinho que veio na Naked 2, que eu ainda não mandei um lugar pra ele. Aqui é a minha estúdio finish, corretivo. Aqui o prototão solar sempre fica por aqui, porque se ele não tiver à vista, eu não uso. Aqui são meus caboquinhos. O caboquinho, um réplica da MAC, da Hello Kitty, que é bem, que é a saída das naturais, que é bem gostoso. E aqui é um da Sigma. algodões, um botinho. Aqui são meus batons, meus batons. Esses são os da MAC, o normal. Aqui tem um prolonga. Aqui tem um batom da Lime Crime. Esse aqui é o Great Pink Planet. Eu não gostei muito dele, sabe? Eu achei que a pigmentação é boa, só que ele não dura muito tempo, então eu acabei não comprando os outros. Aqui é um da Jor, que eu comprei na viagem, mas eu não comprei mais porque a cor é linda. Esse aqui é o 448. É um rosa lindo, só que ele é tipo um gloss, assim, ele não tem pigmentação. Mary Kay, o vermelho. Aqui tem outro da NYX. Aqui são meus fixadores, o Fix Plus, da MAC, que é o Travel, que é pequenininho. Aqui é o da Urban Decay, que eu também tô testando, vou ver na viagem. Aqui é outro porta-treco, que seria de porta-caneta, eu acho. E ele é de metal branco. Aqui fica o meu Shuemura. Aqui fica aquele trequinho xing-ling de passar rímel sem borrar, que às vezes eu uso, mas muitas vezes, bem raramente. Aqui fica as minhas máscaras, nesse lado minhas máscaras, e desse lado fica os lápis. Bom, aqui são Maybelline, 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 Revlon, Mary Kay, Maybelline, L'Oreal, Avon, L'Oreal, tem um da MAC, mas eu não aconselho. Como é que não é muito bom? E rímel. Aqui são lápis de sobrancelha, de olhos, tem de lábio também, lápis branco. Esse aqui é de lábio, da Natura. Aqui tem delineador em canetinha, delineador líquido. Tem em canetinha também da Natura, que veio na Glassbox, que eu um pouco usei. Aqui da NYX, da Revlon, toque de natureza. Bom, é isso, um pouquinho de tudo. Aqui no Shuemura. E o xing-ling. Bom, vamos para as gavetas. Essa aqui é a primeira gaveta, que eu nomeio ela como gaveta da pele. Bom, aqui são as minhas bases. Essa aqui é a nova da Benefit, que eu tô testando. Vai ter resenha do blog logo. Essa aqui é uma da Revlon, que tem duas cores, mas não mistura muito bem, não. Essa aqui é a que eu tô testando, que eu tô adorando, que é a Makeup Forever, aquela HD, aquela que faz mágica. Tem a outra Studio Fix, que é uma com tom mais claro, que eu uso mais de inverno. Essas aqui são da Revlon Airflon, essa aqui é da Maybelline, que é uma da Revlon antiga. Aqui atrás tem as bases em bisnaga. Como eu faço maquiagem para minhas clientes, eu tenho bastante da Mary Kay, que tem vários tons, né? Normalmente, eu uso as minhas, quando é um tom parecido, mas quando eu tenho um tom muito diferente do meu, eu normalmente uso as Mary Kay. Aqui são meus pós, Studio Fix, tem a Mineralize. Tô caindo, sabe que eu tô com uma mão só. Tem Studio Shear, não. Essa aqui é Select Shear, aquela nova. Tem a da Sephora. Tô testando também. Bom, aqui são meus blushes. O Orgasme, o Tord. Alguns da NYX, Mineralize, Face Front. Mary Kay em... Qual que é o nome? Em creme. Natura. Tem uns pequenininhos da Natura aqui. Um MAC da coleção normal. Tem um aqui embaixo da NYX Mosaico, que é antiguinho também. Então aqui é a parte de pele. Agora vamos para a segunda gaveta. A segunda gaveta é mais de olhos, assim. Aqui, como não cabia mais na outra, eu tive que colocar aqui. Essas são... Aqui eu deixo os bronzers e os iluminadores. Bom, bronzer da NYX, do da Molinos, cream color base da MAC, aqui iluminador da Rabin, Benefit. Outro. Esse aqui é muito fofo, deixa eu mostrar esse. Abre. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Esse aqui é muito fofinho. Ó. É um bronzer. Dereia para ser um bronzer, um blush e iluminador, mas como eles são muito juntinhos, eu uso mais como bronzer. Bronzer da MAC. Iluminador. Aqui é o meu iluminador da NYX. Tem dois. Deixa eu ver qual é o nome deles. Ingrid Herd. Eu não disse o nome deles. Aqui é um grandão da Sephora. Aqui tem o WhatsApp. Que é aquele iluminador em bastãozinho da Benefit. Esse aqui é aquele da Sephora que eu comprei. Eu não mostrei no vídeo porque ele estava fechado. Ó. Tamanhão dele. Aqui é um... Um bronzer, um pó finalizador e um blush. Bem bonito. Mas não é mega pigmentado, sabe? Mas é bom. Deixa eu arrumar, senão eu não consigo mais abrir mais nada aqui. Agora aqui são minhas paletas. Ah. Naked 1, Naked 2. Câmera. Aqui tem aquela da Sephora Baked. Aquela da... De Paris que eu comprei. Aqui é aquela Travel da NYX. Aqui é da Urban Decay também. Aqui é aquela paletinha que vem da Sigma quando você compra pincel. Vem a amostrinha. Maybelline. Uma da MAC que eu montei. Uma paletinha Minos Cor da Lancome. Uma paletinha da MAC também. Falação unitada. Aqui são meus... Minhas sobras unitárias. Tem algumas da NYX. Aqui tem da Kiko. Tem algumas daqui aqui embaixo também. Tem umas da Mary Kay aqui embaixo. A preta. O marrom. Aqui da MAC. Da NYX. Kiko. Aqui tem o delineador. Aqui tem os desenhadores da Facefront também. Azul, marrom. Aqui tem sombra em creme. Esse aqui é o da Cola Tattoo. Aqui tem algumas sombrinhas da Natura. Também junto. E acho que é só. Aqui tem os apontadoresinhos. Aqui também tem uma divisória, ó. Eu divido tudo com divisórias pra não ficar tudo misturado. Porque antigamente era misturado. Então eu comprei essas divisórias. Elas, tipo, não organizam muito porque elas são moles. Mas pelo menos tá tudo dividido, sabe? É melhor. Então aqui em cima já deu. As gavetas também. E agora vamos pra parte de baixo. O organizador da Tokstok. Que eu comprei. Custou tipo uns 90 reais. Eu comprei em prata. Porque não tinha mais o branco. Porque os outros eu comprei tudo em branco. Só que o meu quarto também tem alguns detalhes em prata. Então achei que não ia ter problema. Bom, deixa eu me arrumar. Bom, aqui são coisas que eu tenho a mais. Ou coisas que eu ainda não abri pra testar. Aqui é a paletinha da Sephora que eu ainda não abri. Aqui são os esmaltes da MAC. Que eu comprei. Que eu tô começando a usar agora. Porque eu não quero misturar na minha maletinha de esmalte. Porque se não fica tudo misturado e eu acabo não usando. Aqui tem algumas bases. Uma base que eu comprei com a cor errada. Tem um primer a mais. Porque o clima já tá acabando. Esse aqui é um pó da NYX que ficou escuro. Mas eu deixo aqui caso eu precise maquiar alguém. Eu tenho guardado. Opa, ficou aqui. Tem meio desorganizado mesmo. Aqui ficam meus cílios postiços. Suas paletas aqui. Tem a colinha aqui embaixo também. Cola duo. Agora aqui. Aqui tem uma das caixinhas de base que eu tô testando. Que eu vou fazer resenha. Então eu deixo as caixinhas aqui. Pra depois fazer o post certinho com a caixinha. Aqui aqueles glossinhos da NYX. Que não são bons. Então eu deixo ali. Aqueles eram mais pra decoração. Mas como o negócio tá apertado aqui. Não tem mais lugar pra decoração. Aqui são caixinhas. Eu tenho um apego por caixinhas. Ó, tudo caixinha. Vazia. Como eu gosto de fazer post de cada produto. Mas testar eles antes. Eu deixo as caixinhas aqui. Caso eu precise de alguma informação. Eu tenho nas caixas. Bom, aqui. No chão. É um porta revista. De metal. Deixa eu trazer ele pra frente. Aqui eu tenho as minhas paletas. Aqui é a paleta. Da Hello Kitty. Que é uma coleção da Céspora. Aqui. É a minha paleta de 120. Esse MAC aqui é fake, tá? Isso é só propaganda ganosa. A paleta é normal. É da Meili. É a mesma fábrica de todas. Essa aqui é a minha de 120. Modelo A. 120 cores. Eu tenho a A e eu não acho que preciso da B e nem da C. Essa já faz bastante sucesso. Aqui é a paleta. 88. Warme. Que é as cores neutras. Bem lindinha também. Agora. Paleta. Ai, como é difícil uma mão só. De 10 blushes. E a minha paleta. De corretivo. Que pode ser usado como base também, mas eu uso mais como corretivo. Deixa eu organizar aqui. Pra mostrar a última coisa. E a minha paixão. Aqui. Aqui é uma caixinha da Gloss Box. Uma caixinha especial que teve. Foi de Natal. Aqui são os pigmentos. E toda maquiadora ama pigmento. Porque ele é muito melhor que sombra. Aqui é um da Rumba Decay que eu comprei e mal usei. Aqui são os pigmentos da Face Front. Tenho alguns. Elementos e glitter da Face Front. Aqui. Face Front, Face Front. Aqui tem uns glitters da Dylos. O preto e o prata. Aqui é um da... É um glitterzinho. Da Boticário. Da Boticário. Da Capricho. Bem legal também. De bonzinho. E aqui tem uns pigmentos da MAC. Esse aqui é o Platina. Aquele que eu fiz no primeiro vídeo. Que fez bastante sucesso. Tem uns pigmentos da MAC. Aqui pigmento, glitter, pigmento, 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 aquele também que eu fiz vídeo. O dourado, bem lindo. Esse aqui é aqueles glittersinho pra finalizar. Dourado também. Esse que também é preto, não tem tudo da MAC. Esse aqui é o Vanilla. É o Vanilla. Aqui é um dos mais lindos. Aurora. Com Flyer. Naval Blue. Standard Night. Aqui é um azul. Esse aqui é um glitterzinho azul da MAC também. Aqui é aquele glitter 3D da MAC. Que é dourado. Olha que lindo. O que você está focando? E aqui... Acho que deu. Aqui são aqueles glitters e pigmentos. Que tem 50 e poucas cores. Mas não é muito bom, sabe? Esse aqui é o Wendy. Que é xinguilingue. É tipo 50 e poucos por um preço bem bom. Mas eles não funcionam muito bem, não. Os da MAC dão um show. Neles. Bom. Aqui eu arrumo. Espero que vocês tenham gostado. E fica aqui o jeitinho que eu organizo. Não muito bem organizado. Mas é do meu jeito que eu consigo me achar. Bom. É isso. Beijão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?